Oi, gente, tudo bem? Ontem à noite aconteceu um episódio de extrema violência aqui do ladinho da minha casa. Esse episódio tem reverberado por aí, pelo menos pelas redes. Hoje vai ter, inclusive, um ato aqui na frente da minha casa também pra que as pessoas tentem, digamos, buscar justiça ou repensar justamente como essa violência que tem acontecido. Eu vou deixar algumas notícias aqui embaixo falando sobre elas, mas basicamente o que aconteceu é que um rapaz que era carroceiro e que trabalhava aqui na vizinhança há muitos anos, ele, de alguma maneira, alterado, pediu comida em algum lugar, em uma pizzaria aqui por perto. Acho que as pessoas tiveram medo e chamaram a polícia. E quando a polícia veio, o que aconteceu é que esse rapaz foi morto com tiros a queimar roupa e ele estava segurando um pedaço de maneira na mão. Na verdade, eu acompanhei tudo da minha casa, foi tudo muito triste, muito desolador e ainda é, mas eu decidi gravar esse vídeo pra olhar com vocês de novo alguns comentários. Eu acho que é possível... é possível não, né? Deve-se fazer uma série de reflexões a partir do que é essa história, porque ela não é uma história única. Todos os dias ela acontece em diferentes lugares. Eu estou hoje num bairro de classe média, média alta de São Paulo e talvez essa história reverbere mais por conta disso, mas ela, sem dúvida, acontece em muitos e muitos lugares. Eu publiquei um pequeno texto sobre o que aconteceu e aí um colega, que também tem um canal no YouTube, me disse, olha, isso acontece nas favelas todos os dias, ele é um morador de uma favela do Rio de Janeiro e eu sei disso, todo mundo sabe disso, porque a gente vê nos noticiários, mas quando a gente vivencia isso, é claro que o peso é ainda maior de ver quanto todos... que uma série de sistemas que estão aí pra nos apoiar, o quanto eles são frágeis e, na verdade, eles são causadores também de violência. É importante e é preciso falar sobre isso, já se fala sobre isso, porque essa violência já acontece em muitos lugares há muitos anos, não é de hoje, então eu não estou aqui descobrindo a pólvora falando de violência que aconteceu na frente da minha casa, por favor, não me interpretei mal, não é isso. Mas a partir disso eu vi algumas informações, começaram a me marcar em uma série de posts que foram produzidos por outras pessoas e aí o Eduardo Suplicy trouxe um relato falando sobre esse acaso, que ele havia sido procurado para apoiar as pessoas e eu sempre me interesso por ler os comentários, né, para saber como é que as pessoas estão reagindo às notícias. E, evidentemente, muitas pessoas estavam consternadíssimas e pensando o que a gente pode fazer, mas também muitas pessoas raivosas. Quando eu gosto de olhar para esses comentários, gosto no sentido de eu observo esses comentários, é porque essas pessoas que fazem esses comentários, de novo, não são monstros distintos de mim ou de você, são pessoas que, por alguma razão, estão pensando aquilo naquele momento, acham que tem que defender uma ou outra instituição, ou um indivíduo ou outro, e nesse caso a gente está falando da polícia militar e desse rapaz que vivia na rua, a gente polariza tudo, a gente reflete pouco, é isso mesmo que a gente faz na internet. Mas, para mim, olhar para esses comentários é ver um pouco também um caminho para a gente pensar e repensar os nossos diálogos, né, porque também a gente desconsidera muito esses outros. E aí eu vou ler alguns comentários que são comentários que eu achei extremamente raivosos, mas que, ao invés de simplesmente ignorá-los, acho que a gente precisa pensar como é que a gente vive numa sociedade que não existe só dentro do Facebook e que, portanto, essas pessoas não existem só dentro do Facebook, elas existem no dia a dia, elas fazem compras no supermercado, elas cuidam dos seus filhos, se elas não têm filhos, elas caminham no parque, elas vão ao trabalho. É preciso haver o caminho no diálogo com essas pessoas, evidentemente também de enfrentamento, porque diálogo não é só concordar, mas as pessoas não podem mais ficar aí se acabando pela internet e fora dela, né. E aí, entre os comentários que eu vi, tem um, por exemplo, que diz assim, uma moça que diz, dane-se os bandidos, amigos seus, porque são os comentários que eu vi na página do Eduardo Suplicy. As pessoas confundem tudo, porque o Eduardo Suplicy é do PT, o Lula é do PT, pronto, automaticamente, amigos, bandidos, todos bandidos. Eu não tenho como aqui falar sobre a idoneidade do Eduardo Suplicy, eu não conheço as contas deles, mas a dele, ou do Lula, ou seja lá de quem for, mas não se tratava disso a postagem, se tratava de repensar esse nosso modelo violento de sociedade, de instituições, das diferentes polícias, inclusive a polícia militar, que foi quem tomou conta desse caso ontem. E aí a resposta dela é essa, dane-se os bandidos. O que a gente precisa entender é que a gente não vive numa sociedade que é olho por olho e dente por dente. Bom, pra começar, que esse rapaz não era um bandido, né, o Ricardo é essa pessoa que vivia coletando materiais de papel nas ruas de São Paulo, em especial nessa região onde aconteceu esse crime, né, ontem. E esse rapaz não era um bandido. E se fosse um bandido, também teria o direito à defesa, a não ser que ele estivesse tentando matar um policial, né, claro, isso é toda uma outra coisa, com arma de fogo, ou seja lá o que for, trazendo mesmo, né, um risco de morte pro policial, tudo bem, aí é uma outra história, eu nem vou discutir isso porque eu não sou da área de segurança pública, mas não se trata de um bandido e se se traçasse de novo ele teria direito à defesa, se trata de um rapaz que vivia nas ruas e a gente invisibiliza essas pessoas, né, o tempo todo isso não é uma novidade, eu não preciso dizer isso. Ao mesmo tempo que a gente vê outras coisas como quem acionou essa polícia deve morrer com essa culpa de ter matado um homem inocente, com fome, também não acho que seja assim, né, porque a gente invisibiliza as pessoas das ruas e aí as pessoas têm medo das pessoas que estão nas ruas, sejam elas pessoas que estão trabalhando na rua, sejam essas pessoas que estão vivendo na rua. E aí eu acho que essa pessoa que trabalhava na pizzaria, ela simplesmente teve medo porque viu esse rapaz alterado e chamou quem cuida da ordem, quem deveria cuidar da ordem, que é a polícia. Só que a nossa polícia não tem preparo e aí tudo se desenrolou de uma maneira muito rápida e muito trágica e horrorosa, né. Então dizer que esse sujeito tem culpa, acho que também não é o caminho, a gente sempre busca um jeito de transformar esses outros indivíduos em monstros e nesse caso é o sujeito que acionou a polícia? Não sei, acho que não, né. Aí teve uma outra pessoa que disse assim, este site é petista, bom, é a página de um vereador de São Paulo pelo PT, né. Então tem isso, mas a gente falar sobre a morte de alguém que é equivocada, a morte equivocada e trágica de alguém, isso não é ser petista. A gente está vivendo numa sociedade bem loucosa em que, como eu já disse aqui algumas vezes, né, a gente categoriza as pessoas nesses dois lugares, esquerda ou direita e acabou e é isso. E aí fica uma loucura, porque a gente não lê mais as coisas e a gente fica cego. A gente olhou e fala, esse site é petista, eu não vou ler isso. E aí a gente não reflete sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente tem, ao mesmo tempo, a gente vê tantas pessoas preocupadas com o fato de que só existe Globo, por exemplo, então a gente tem que ler outros canais. E quando a gente vai buscando esses vários canais, a gente vê muitos comentários nesses vários canais das pessoas raivosas lendo as notícias nesses vários canais. Então eu não entendo qual que é o caminho, né. Se a gente está buscando conhecer um determinado problema a partir das suas diferentes facetas, como é que a gente categoriza assim, né. Isso é bem loucão. Aí veio uma outra pessoa e disse assim, quando vocês precisam da polícia, vocês chamam quem? O Papa, o Bispo ou os bandidos? De novo, né, a gente categoriza as pessoas. É claro, se você entrar no site da polícia militar, ela vai dizer que ela está lá para justamente, né, trazer a ordem e tal. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né. A gente não pode simplesmente dizer, ah, então quer dizer que agora quando acontece uma coisa com você, você vai chamar o bandido? Não é isso. Se eu precisar de ajuda, é evidente que eu vou chamar a polícia. Mas isso não significa que a gente não pode repensar o que é essa polícia, ou como é a maneira que as nossas instituições trabalham para nos defender, nos apoiar, manter a ordem, ou seja lá o que for. A gente sabe que tem muita coisa errada por aí. Isso faz com que a gente pense sobre como é que a gente quer que esses grupos atuem dentro da sociedade. Assim como a gente tem que pensar a maneira como a gente atua na sociedade e vive nessa sociedade, né. E aí, mais uma vez, é isso, né. A linguagem trazendo, demonstrando uma argumentação que é toda falha. E por que essa maneira, essa agressividade, não é contra você? Se fosse também não deveria ser assim, mas não é nem contra você. Está se discutindo um fato que aconteceu em nenhum ponto da cidade e você já está respondendo dessa maneira, sem se questionar realmente sobre aquele ocorrido. É muito difícil. Ao mesmo tempo, tem gente que diz assim, ah, eu tenho nojo da polícia, raça de bandido. Cara, de novo, a gente tem que repensar essas estruturas, mas não simplesmente xingar, dizer que é tudo bandido, ou seja lá o que for, né. Não pode nem romantizar, nem demonizar, ao meu ver. A gente precisa pensar criticamente sobre elas. E eu mesma não sei fazer isso ainda. Preciso estudar muito pra fazer isso criticamente. Mas eu acho que é esse o lugar, né. Ao invés da gente simplesmente romantizar ou demonizar. Esse vídeo também é um convite. Quando a gente olha pra esses comentários, a gente pensar como é que a gente se relaciona com as pessoas e como é que a gente discute esses assuntos com as outras pessoas, né. Se a gente também não usa de violência pra discutir esse assunto com as pessoas que reagem também abruptamente, violentamente na fala. Eu estou falando aqui dessas conversas sobre essas situações de violência. porque essas pessoas, elas, entendeu, elas, meu, elas estão no nosso dia a dia, sabe. São pessoas que estão no nosso dia a dia. Estou dizendo essas pessoas porque não fui eu que produzi esses comentários. Dá pra gente fazer alguma coisa pra que esse diálogo seja mais produtivo? Porque a gente saia desses lugares do bandido mocinho e todo mundo é bandido só porque vive na rua? Pra que a gente possa ver o que é que está acontecendo com essas pessoas? Por que elas estão morrendo? Pra que a gente possa falar de racismo estrutural? Pra que a gente possa falar de o que já se fala mais hoje, né. O que é maravilhoso falar mais sobre isso hoje. Mas pra gente pensar como é que a gente pode agir também na sociedade pra melhorá-la enquanto sociedade. Pra pensar o que são essas instituições que estão promovendo violência e não deveriam promover. E nós mesmos, como nós estamos promovendo a violência e não deveríamos promover, né. Então, de baixo pra cima, todo mundo. Como é que faz isso? Não é produzindo esses comentários no Facebook, né. Sei lá, foi um vídeo meio, assim, que eu achei que eu precisava fazer, mas que talvez possa não ter muito nexo. Porque não é pra ter uma resposta, não é pra ter uma solução. Porque, evidentemente, eu não sei o que fazer, né. O que seria possível fazer. É isso. E vamos lá. E eu queria agradecer ao Célio, que tinha feito um comentário, ele que tem um canal no YouTube. Tinha feito um comentário falando justamente sobre essa questão da violência nas favelas, nas comunidades carentes. E é isso, né. Tá em todo lugar. Tchau, tchau, gente. Um abração pra vocês. Tinha, mas a dentinha. Seu sonho que exereça. Seu sonho que exereça. Chega. Chega. Nós refugiamos essa barbárie. Nós refugiamos essa barbárie. É a população negra. É a população negra. É a população negra. É a população negra. É invulnerável. Está submetida pela polícia militar Vigando junto Esse não foi o máximo isolado Justiça já Vigando a polícia militar Vigando a polícia militar Vigando a polícia militar Vigando a polícia militar Vigando! Vigando! Vigando!